Nos últimos dias, algumas reclamações têm chegado até a reportagem da TV Cidade Verde quanto à água que está sendo fornecida pelo DAIS aos munícipes. Água essa que está bastante escura, suja, e as pessoas têm reclamado. Pelo menos de sexta-feira para cá, foram várias as reclamações. E diante disso, nós viemos até o DAIS para saber o que de fato está acontecendo. Eu estou aqui com o Aldenor, que vai nos dar mais detalhes, Aldenor. Vocês têm conhecimento desse fato, dessa água suja que tem chegado aí às casas aqui do município? Sim, nós temos conhecimento. Acontece casos ou outros isolados, mas de sexta-feira para cá, aconteceu o seguinte. Lá na Avenida Ulisses Guimarães, está lá para todos ver, caiu um carro pequeno em cima de um cano que manda água para o pessoal. E como aquela terra estava fofa, que eles tinham furado a terra para colocar os tubos, consertar o cano quando quebra, sempre entra uma terra, uma terra vigila lá embaixo, entra nos canos. Essa terra, quando surge a água, ela vai sair em alguma torneira, em algum lugar ela vai sair, né? Esse nós tínhamos conhecimento. Aí aumentou a partir de ontem, no modo palmiteira, para deduir, reclamação industrial. No modo 4 não teve reclamação, porque é um lugar muito baixo, tem água sempre. Mas nós estamos acompanhando tudo. Já hoje, já corremos atrás de tudo. Nós, às 5 horas da manhã, já providenciamos técnico para correr atrás. Eles já verificaram, viram onde é que estava mais ou menos o problema. E nós estamos visitando todas as casas que reclamar, que quiser a presença nossa, nós estamos mandando técnico lá para abrir o cavalete, ver o sistema da água, porque se eles não avisam, a gente fica sabendo, eles têm que avisar a gente mesmo, né? E nós estamos aqui para isso, à disposição do contribuinte. Reclamou, nós vamos atrás, saber o que é, para tentar melhorar. A água não tem problema nenhum. A água todo mês é feita análise no laboratório em Cuiabá. Tem vindo até nesses últimos seis meses que nós estamos aqui. E já antes, quando eu estive aqui outra vez, essa água aqui é muito boa, bem tratada. A cor dela, meio escura, não tem problema nenhum. Mas é chato. Porque a senhora quer lavar uma camisa branca, quer lavar uma roupa, água meio suja, sempre que fica uma coisa. Mas nós temos conhecimento sobre isso aí, estamos providenciando. Hoje já mandamos em 12 casas verificar. E assim que precisar, vocês podem ligar aqui no DAS, é 2727, tem mais o zap, tem tudo. E ligar para a gente mesmo, pessoalmente, nós mandamos o técnico no nosso olhar. É o nosso interesse. Aldenor, tem previsão para regularizar essa situação em todas as casas aqui do município? Até umas 8 horas da noite, eu acredito, 8, 10 horas da noite, está regularizado. Porque agora cedo foi consertado tudo o que tinha que consertar. E a água que está no cano vai sair. Aí a próxima água que vai entrando já vai limpando, vai ficando melhor. E isso por conta desse carro que caiu ali no módulo 6? Uma parte por causa disso, né? Outra foi realmente algum problema que deu, mas que não tem nada grave. Já foi consertado, já acertou tudinho. Os técnicos já estiveram lá na captação, já olharam tudo. Nós temos os eteiros acompanhando 24 horas. Nós temos aqui 24 horas, tem gente na ETA. Se você ligar meia-noite, meia-noite, 10, meia-noite, 1 hora da manhã, tem gente aqui. Para cuidar disso aqui. O interesse nosso é tratar bem a água, cuidar bem. Os acidentes podem acontecer a qualquer momento, né? Tá certo. Então, o ordenador, inclusive tem um WhatsApp, né, ordenador? É do DAIS aqui. Nós iremos passar a população para que qualquer dúvida entre em contato. Qualquer dúvida entre em contato, pede a visita do técnico nosso. O departamento de água está aqui, ó. Nós mandamos. 9-8-4-36-22-64. Isso. Tá bom? O telefone fixo é o 3-5-6-6-27-27. Se você tiver alguma reclamação, alguma dúvida em relação a essa questão, se a água está chegando suja ainda na sua casa, você entra em contato, portanto, com esses telefones, né, o WhatsApp e também o telefone fixo. Como nós dissemos, foram várias reclamações de diversos bairros que chegaram até nós dessa água suja, escura e, como disse o ordenador, é chato e as pessoas acabaram reclamando por conta disso. Então, nós viemos aqui em busca de explicações do departamento e estamos trazendo todos os senhores que nos acompanham nesse momento.